A queda nos preços começou logo no início do ano. As carnes de segunda, como a paleta, o A100 e o músculo, sofreram uma redução de até 10% aqui neste açougue. E são os cortes mais procurados. O preço da carne bovina caiu pelo sexto mês seguido aqui no estado de Goiás. Segundo o IPCA, a queda no mês passado foi de 3,5%, enquanto a média nacional ficou em apenas 2,1%. Mas os consumidores precisam ficar atentos, já que o produto deve subir nas próximas semanas. Isso porque os açougues já começaram a comprar a carne mais cara dos fornecedores. O frigorífico está subindo, a gente pega direto, então não tem como segurar o preço. O pessoal tem que aproveitar para garantir o churrasco, talvez no final de semana, já na segunda e terça-feira agora. Exatamente. Tradicionalmente, no período de seca, nós temos visto nos últimos anos um acréscimo no preço. Então nós acreditamos que esses preços voltem a subir nas próximas semanas. Com a carne chegando mais cara nos açougues, o jeito vai ser repassar o valor para o consumidor final. Olha, de sábado para cá já teve aumento, então eu ainda não repassei para os meus clientes. Mas eu creio que amanhã ou depois eu já tenho que aumentar o preço. A alternativa para escapar do preço alto é buscar promoções ou substituir a carne de gado pela de porco, por exemplo. Para a gente comprar a carne de gado direto, a gente não dá conta. Então a de gado está mais cara do que essas outras, então a gente compra mais dessas outras, que está mais barato um pouquinho. E não é só a dona Lindaura que recorre a essas opções. A maioria dos consumidores também. Eu opto principalmente pelo frango, peito de frango, filé de peito, coxa sobre coxa, coxinha da asa. A linguiça também, linguiça de porco, de frango também é bem procurada.